E aí você se mudou para essa casa no dia 29, já passou algum Natal sozinho, algum ano novo sozinho? Já, já, um monte, um monte, um monte. Quando eu morava na academia eu passava direto. Sozinho, cara. Quando você morava na academia lá, garoto lá dos 20 aos 25 anos de idade, passava o Natal... Você não tem família? Tem, minha família está na Praia Grande. Minha mãe e minha avó. Meu pai já faleceu quando eu tinha 18 anos, meu avô também. Basicamente não tem muita pessoa da família assim, mas próximos, minha mãe e minha avó estão morando na Praia Grande. Mas aí você não ia para lá, ficava em casa mesmo? Natal, essas coisas? Sim, é que nem nesse Natal eu fui ver minha avó. Na verdade minha avó veio até São Bernardo e aí eu fui lá, encontrei ela, passei o Natal com ela. Mas normalmente, que nem ano novo, eu passei sozinho assim, na época. Cara, o Gorila, ele é um cara, me lembra muito aqueles vídeos que nós assistíamos de atletas de fisiculturismo que, sozinho, né cara? Aquele cara que está dentro de si mesmo, sozinho ali no fundo da academia, treinando, sem ninguém por perto. Ele parece um personagem daquelas histórias de fisiculturismo. Inclusive a nossa amizade é assim, ele é isolado, né? Eu também sou um pouco, eu sou assim. Mas ele estranhou isso muito tempo. Estranhei por um bom tempo, por um bom tempo eu ficava pensando assim, ah, eu devo ter falado alguma coisa. Porque ele sumia? Sim, porque assim, Renato, eu quero até deixar bem claro, galera, eu sou o tipo de que se eu for seu amigo, eu tento sangrar. Se você vai sangrar, eu vou tentar sangrar junto. Às vezes eu resmungo alguma coisa, né? Tipo, poxa, ele fez isso. Mas eu sempre pensava assim, poxa, será que eu falei, resmunguei alguma coisa e ele não gostou? Aí eu falava com a minha esposa, mas eu gosto muito dele, ele é meu amigo mesmo, sabe? E aí eu estranhei bastante até entender que era o jeito dele. E ver que a minha esposa também falava, tu é assim. Se ele não te vê, não vem te ver, mas tu também não vai ver ele. É, viado não vem na minha casa também. Igualzinho. Aham, entendeu? E aí você fica, mora sozinho numa boa... Sim, agora eu estou morando com minha mina. Minha última mudança agora foi para ir morar com minha mina ali no Sacumã. A gente se juntou e agora está morando lá. E aí ainda estou em processo de mudança, estou sem geladeira, tenho que carregar minha geladeira ainda e por isso que está foda, eu perdi um peso. Lembra que a gente se encontrou naquele evento na Gerson Doria? Eu estava melhor do que eu estou hoje em dia. Por causa dessa mudança aí. Foi 15 dias aí que foi bem...